É? Vai, vai! Sim! Sim, 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 sim! É, vai! Sim! Olha! Olha! Mas não aonde a gente está fora? Mas é que a gente está no terceiro, amigo! Não estou! Não! Não estou! they split d charge e sagan. E dinheiro! E dinheiro! Minha descendo... Primeira! Por favor, por favor! Ira! Oh, não! Oh, não! Sim, sim. 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 Sim.